Escopou o time Escopou o time, por isso que parou É, tô brincando Não é mesmo Não é mesmo Mas eu não É só desligar a live, mas continua jogando Eu desligo a live e o jogo Eu vou cair lá atrás Quer dizer, vou não Vou cair nessa casa aqui, a casa quebrada Vou na casa Vou na casa Vou na casa quebrada pra alguém Ah, velho, eu rio Ah, o cara que... O tiro não pega, velho Eu só acho que o sniper reflito de trás no começo Peraí, ele tá muito minado É um hit Ou uma picada ele tava É... 11 minis Mas acabou Fultinho no, moleque Que? Dá meu SMG aí Só tô com SMG, louco Trout DR O que que eu fiz aqui na minha vida? Tocou vinte 3 bala no frente Ah, só aqui Eu não dropei o Bob e a senão dropei Desculpa Tem que terramar pra mim Tem... Tem tática aqui ó, né? Tem que terramar pra mim Tem que terramar pra mim Tem que terramar pra mim Tem uma no segundo e tem uma embaixo. O que esse pobre perguntou? Tá aí. Achei já. Deu peixe de aqui embaixo. Achei branca. Era branca ou tinha... Era branca, era branca. Bem embaixo? Bem não. Óbvio. Não, já peguei já. Tá lá em cima. Ele mandou o Facebook. Não, cara, eu nem tava vendo. Só isso que eu tô ouvindo. Crasado. Muita desmedida. Acabou aqui? Acabou. Acabou o pantalho. Ah, não. O cara aqui na frente. Que? Que? Eu desisto esse jogo. Eu juro que eu desisto muito desse jogo. Tô aqui dentro até finalizar. Ah, né? Ele saiu. Ele saiu. Cadê, cadê, cadê. Ah! Velho, eu nunca vi. Eu dei um tiro de pump. Deu 60 na cabeça. Deu uma taticada e morri. Com um tiro. Taticada. Taticada. Tá dando 100 danos. Ó, velho. É a essenzinha. Branca. Quanto faz? Não, 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 não. Tem um kit aqui fora, ó. O que eu fiz? Nossa, tô. É doido. É doido. Tem uma bandagem aqui também pra você, ó. Tropeia aqui. Ai, eu comecei a usar o... Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Acertei. Ele tá tratando. É agora. Nossa, eu tomo 3 de 23 lá, velho. Tá atrás de play press. Nossa, meu Deus. Daí ele. E aí? Na treta. Venha, meu, venha. Nossa, meu ladrão vai te ver minha boca. Nossa, agora que eu vi que eu tô sem munição. Nossa, agora que eu vi que eu tô sem munição. Nossa. Nossa. Eu tô tomando essa porra na capa. Olha aí, meu moleque só caiu. Tá na vida. Olha isso, velho. Que coisa. Ai, ai, ai. Não, não, não. Eu tenho um tiro. Meu Deus. Vai ter ele, vai ter ele. Vai ter ele. Mano, que nojo, mano. O moleque é morto. Acabou, já acabou. Acabou não. Não, não, não. Meu tiro não dava dano. Meu tiro não dava dano, velho. Tá foda, velho. Puxa. Nossa, que bala, mano. A bala do cara te acertou, né? Eu acertei uma de 195 nele e uma de Jiggle de 75. Deus, você tá com menos de 30 de vida. 10 kit full, eu soube. Ficou muito pequenininho a vida da cena. E 10 kit full zoeira. Tem duas cenas. Tem kit full. Vem. Aro, guys. Que dum, 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 virum, dum, dum. Cara, que dentro também. Espera a conta. Tem uma pessoa aqui dentro comigo. Vamos usar a fenda. Tão descendo aí, mora. Pode ser. Tô sem shield só, se tem shield aí. Não, vem se queira. Eu tô aqui, ó. Junta aqui com ele aqui, ó. Só tem um mini shield aqui, ó. Castelo. Ó, tem material aqui, ó. Obrigado. Tem 100 material no pão. Muito mild. Só usar a fenda? Vai, usa lá. Pode usar, pode usar. Pode usar, pode usar. Se tiver cara aqui embaixo, não, já desce. Não. Será que a gente caiu a partir da... Não, não é screen não, mas... Deve ter caído uns carinha de screen aqui. É, Zanari. Não, eu vi uma visita, tá grave, né? Nossa, pior, eu não consigo fechar paraquedas mais. Você vem alta-fude de trão, velho. Ai, 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 ai. Vambora, leis. Ai. Só sobe, só sobe, só sobe. Vem sim. Vamos lá. Vamos lá onde ele tá atirando. Ai, pula. Vambora. Matei o do God. Ah, tô vendo o cara aqui. Nossa, o cara é mó dubinho, velho. Vem. Hum, se eu morresse pra esse cara... Ih, mataram a do God. Ah, eu tinha ele. Matei ele. Eu matei. Foi. Mano, o moleque não surfou, velho. O cara é mó lito noob, velho. Deus, amigual. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Avião. Vem atirar ali. Nossa, velho. Quem tá dirigindo esse avião tá com 40 times. Quer dizer, são 50 times. Não é possível, velho. São três, velho. Vamos lá, Felipe. Matei um. Ó o cara, eu tenho 15. Nossa, quase o dele, pastor. É, você quase roubou o aqui do pastor. Não, no arco... No arco, no arco acerteu o cara, você matou, velho. Ah, mano. Na moral. Foi ou não? Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tem que chique, 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 insani. Cadê? Aqui dentro. Dropei. Tem mini shield e shield. Ó, mini shield e... E... Suco gloop. Ui, a calendária. Era aí, eu perdi. Vou deixar o suco aqui no chão. Pera aí. Ah, gastei sem querer. Vou voar de motocic aqui, velho. Ó, o squad inteiro ainda tem como fazer mais 8 que eu. Quanto isso que você tá... Ah, não, agora dá pra ver as... Suco 7. Não dá pra ver aqui também. Ó, 10... Tem 16 kills. Mas 8 dá pra fazer 22 kills. Tô bem de ponto. Ele tá travando essa merda. Desconto é 200 kills. Achei. Achei que era o suco, né? O buco. O cara tentou me acertar. O cara nem sabe que eu tô aqui. Sabe sim. Não é invisível. Não, o cara tava tretando com o... Com o cara aqui. Olha lá, olha lá. Mas se pega... O cara jurava que você ia colocar jump, velho. Eu tava até feliz. Imaginando eu até achei que eu tinha que colocar jump pulando junto comigo. Ah, o cara morreu na safe, mano. Tem um cara na vida. Tem muito tempo que o cara morreu na safe. Tá na vida, Cator. Ah, morreu na minha trap. Era na trap, né? Não consegui fazer. Ó, mais 3. 3, voa lá. É, eu vou lá. É só que eu vou 3 kills pra kill, velho, agora. Ai, coda. Ai, coda. Ai, velho. Man, ele vem em plano, velho. Tô morrendo. Eu não quero ficar sem kill, não quero ficar sem kill, não. Calma, mãe. Ó, que macio foi minha. Que, mãe? Cadê eu? Nossa, perdi a kill. É, foi eu. Eu tô know, velho. É. Eu tô com barato, eu tô com barato, eu tô com barato. Eu sou.